Bom pessoal, eu vou fechar aqui porque a gente tem ainda uma parte de certificados aqui que eu preciso mostrar para vocês, tá ok? Vamos fechar aqui, confirma a saída, veja que meu banco de dados está show de bola, está funcionando, criou banco, criou as tabelas, importou o que precisava ter importado, ou seja, aquele CFP e IBGE, tudo ele importou certinho conforme o que a gente tem aqui. Conforme a gente tem aqui dentro do nosso NFE 4.0, que é esse cara aqui, esse CFP, tudo 100%. Ah, e esse cara aqui é o que ele gerou, tá pessoal? Primeira vez quando a gente executou é o que ele gerou esse arquivo aqui, é necessário para que isso aqui funcione. Bom, vamos lá, sobre os cartões então. Sobre os certificados digitais. Existem aqui dois tipos de certificados digitais para NFE e NFC. O certificado A1 e o certificado A3. Esse A3, então é o que nós utilizamos lá no curso de Notas Fiscal Eletrônica. Eu estou enrolando a língua aqui porque é 2h40 da madrugada, então a gente dá uma enroladinha na língua, né? Mas tudo bem. A3 foi o que eu usei no curso anterior e é o que a gente vai usar agora. Então, para entender a diferença, o certificado A1 é um arquivo no formato PFX e tem validade de um ano. O certificado A3 é gravado em um token ou cartão e tem validade de três anos. Então, o que é esse F3? É esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, certo? Até, inclusive, eu pesquisei aqui no Google para poder mostrar para vocês. Até tem o meu curso aqui anterior, eu tenho a parte de instalação dele e tudo mais, tá ok? Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui, eu vou... Antes de eu tirar, antes de eu conectar aqui esse cartão, eu vou fazer o seguinte. Vamos seguir aqui o que ele manda, ó. Cada leitora de cartão de marketing tem o seu driver específico, arquivo DLL, que deve ser gravado na pasta C2 pontos para Windows System 32, informado no arquivo token do sistema NFE fácil, certo? Beleza, entenderam? Os drivers, esses arquivos DLL, são das leitoras mais conhecidas do mercado, estão no Google Driver, em uma pasta Driver, você já tem o arquivo token configurado para cada leitora, ou seja, que mão na roda, né, pessoal? Basta baixar o driver da leitora e copiar na pasta 132, tá ok? Bom, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui agora, vamos lá. Ele está dizendo que está dentro de... Vamos olhar lá, então, no nosso... Aqui. Dentro de onde? Vamos seguir aqui, ó. Bem passo a passo, né? Que às vezes o cara, ele tem aqui o passo a passo, mas não segue, gente. Daí fica complicado, né? Aqui, ó, vou seguir. Aqui, ó, os drivers das leitoras mais conhecidas estão no Google Driver, em uma pasta chamada Drivers, certo? Beleza, vamos lá, então. Drivers, está aqui. Aqui nós temos, então, aqui, driver para impressora, que foi... Que a gente teve alguns casos ali para ajeitar. Caso se use o MySQL, já tem aqui o driver para ele. No nosso caso é Postigree. E temos aqui o token e leitora de cartões. Está aqui ele. Então, pessoal, aqui tem aqui os principais leitoras, né? Com base aí nas instalações que a gente fez, que o Adelcio fez e deu manutenção. Tem essa leitora aqui, tem o Perto, Smart e outros, que é a que eu uso. Oberter, SCR3310 e antigo leitora digital, SCR3310. Bom, se você tem um desses aqui, seleciona um deles aqui. Se você, eu, no meu caso, aqui é esse Perto, Smart, mas a base é a mesma. Ah, mas professor, mas o que eu uso não é nenhum desse aqui. Calma, meu filho. Diz aqui, ó. Basta baixar qualquer coisa, tu vai na internet e baixa o driver. Daí tu segue e faz exatamente como está aqui. Está certo? Então, lá no Google Drive, em uma pasta chamada Drives, tem um arquivo token configurado para cada leitura. Certo? Então, vamos lá, então. No meu caso, é esse cara aqui. Certo? Então, beleza. Ah, mas tu usa o Windows 32 e o Windows 64. No meu caso, é 64 bits. Então, é esse cara aqui. Então, está aqui. Vamos lá. Aí, vamos. Como que eu faço? Bom, vamos lá. Vamos ver aqui. Como instalar? Copio o arquivo AETPKS S1.L da pasta Windows 64. Ou seja, é essa pasta Windows 64 que eu estou aqui. Certo? É para a pasta Windows 32 lá no digitório Windows. Ou seja, eu vou pegar esse cara aqui. Será que está dentro dessa pasta Windows 64 aqui? Eu vou fazer o download dele. Fazer o download dele. Tá? Não é possível descer o site. Opa! Deu um probleminha na Kombi aqui, gente. Espera aí. Vamos ver se eu consigo fazer o download dele agora ou não. Se não der, tudo bem. Verificando o vírus. É, não deu certo. Tudo bem. Não deu certo, sem problema. Provavelmente vai dar certo para vocês. Mas, nesse meu caso aqui, eu já tenho esse AETPKS S1.L.L. Está aqui, ó. Vamos lá no... Aqui. Ou tinha. Eu achei que tinha. Acho que não tem, não. É, não tem. Eu vou ter que baixar ele mesmo. É, pessoal. Eu não consegui baixar ele aqui. Eu tenho, mas de qualquer forma, eu tenho já ele. Deixa eu pensar aqui onde é que ele está. É, como isso aqui a gente tinha feito uma instalação anteriormente. Eu acho que é esse cara aqui. É, é aqui mesmo. Dentro de dados, entre 01. Vamos ver o que ele diz aqui. Copiar para a pasta NFE. Tá. É, na verdade, aqui para mim, eu preciso... Como eu não consegui baixar ele aqui, ó. Como eu não consegui baixar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora de novo aqui. É complicado, né? Fazer download. É. Infelizmente, aqui não deu certo. Me parece ser algo bem pontual aqui, que não está baixando. Vocês deverão conseguir. Se não conseguir, pessoal, aí nos avisam que a gente coloca no outro repositório. Eu envia por e-mail, enfim, é só 3 MB aqui. Bom, pessoal, o que acontece aqui? Eu já tenho isso aqui, porque a gente já estava usando antes. Então, eu já tinha ele aqui. Então, onde é que eu... Você faria? Depois que você baixou, você viria aqui em Windows. System 32. Onde é que está aqui? System 32. E jogaria ele para cá, certo? Vamos ver aqui o AETPKS. Vamos lá. Vamos achar ele aqui. AETPKS 1.DLL. Está vendo aqui? 2.86. Aqui. 3 GB. É esse cara aqui. Esse cara é para o 32, tá? Então, é este cara aqui. 1.DLL. D-L-L. Beleza? Bom, aí supondo, então, que você conseguiu fazer esse cara aqui. Copiou, baixou, jogou para cá. Certo? Daí você está quase pronto. Falta o que ainda? Vamos seguir aqui. O que diz aqui? O que diz aqui? Aqui diz o seguinte. Estão no Google. Já tem o arquivo token configurado para cada leitura. Bom, já temos o arquivo token. É esse cara aqui. Configurado para cada leitura. Esse aqui é o arquivo token. Então, aqui está dizendo o nome. E aqui está dizendo que é o AETPKS 1.DLL que está dentro do Windows System. Está certo? Ou seja, já está configurado aqui. E aí, como é que ele está? O que ele diz aqui? Basta baixar o driver da leitura e copiar para a pasta. Coisa que eu já fiz ali, né? Que eu já tinha esse arquivo. E baixar o arquivo token CFG e copiar para a pasta NFE. Certo? E para a pasta NFE dados entre 01. Certo? Ou seja, então esse token aqui, ele tem que estar... Vamos ver se esse eu consigo baixar. Também não. Tudo bem. Eu acho que é alguma coisa bem pontual aqui. Não sei exatamente o que pode ser, mas tudo bem. Então, vamos fazer esse token. Vamos lá. Esse token. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. NFE aqui. Esse arquivo aqui. Token. Vamos abrir ele só para a gente certificar. Está vendo aqui? AETPKS 1.DLL. Está certo? É esse cara aqui mesmo. Certo? Então, se não tem aqui, pessoal, pelo amor de Deus, você baixe. Ok? E vamos colocar também, conforme diz aqui, para a pasta NFE dados entre 01. Certo? Vamos copiar ele. Copen. Open. Copiar. Token. Dados entre 001. Botão direito. Colar. Tem que ter aqui. Certo? Beleza pura? Então, pessoal, é isso. Copiou, botou para dentro do system lá. Copiou aqui. Seguiu o manualzinho correto. Deu para a bola. Ah, não conseguiu baixar? Bom, aí sim. Aí você tem realmente um motivo para me mandar um e-mail. Por quê? Porque você não conseguiu baixar. Sabe? Alguma coisa nesse sentido. Beleza? Então, as outras aqui. Esse cara aqui, por exemplo, para o Windows 10. Aqui tem o manual da instalação dele. Certo? Então, veja aqui. Veja que cada caso é um caso. É uma forma diferente de você estar trabalhando. Aqui, olha. Como instalar. Esse aqui também é parecido. Só que o arquivo aqui já é diferente. Está vendo aqui? Veja que esse aqui já é 2 MB. Está vendo? Ok? O arquivo aqui já é diferente. Enfim, cada um tem as suas especificidades. Mas, no mais, aqui é isso aqui. Beleza? Beleza. Configurado aqui o nosso leitor. Um abraço. Até mais. E tchau.